No Oeste Paulista, duas novas praças de pedágio começaram a cobrar tarifa hoje. Mais dois pedágios para a conta engordam o número de pontos de cobrança nas rodovias da região. As praças em Santa Mercedes e Pacaembu, que entraram em funcionamento à meia-noite desta quinta-feira, completam a infraestrutura de arrecadação da concessionária Eixo São Paulo. Em todo o Oeste Paulista, agora, são 11 pedágios em operação. Além dos pontos na Raposo Tavares, os novos estão nas rodovias Assi Chateaubriand, Comandante João Ribeiro de Barros e Homero Severo Lins. É muito pedágio. Hoje a gente já paga vários impostos, principalmente o carro, documentação anual. E não tinha essa necessidade de terceirizar, né, ter concessão para cobrar a pedágio nossa para ter uma boa rodovia. Em Pacaembu, a tarifa na cabine manual é de R$ 6,60. Em Santa Mercedes, são R$ 5,10 na manual e R$ 4,84 na cobrança eletrônica. Preços para os veículos de passeio. A concessionária ainda oferece o desconto progressivo, para quem usa a tag, que em tese reduz o valor da tarifa para quem passa constantemente pelas praças. Esses usuários terão descontos a partir da segunda passagem, dentro do mês corrente, sem necessidade de pré-cadastro, é tudo automático, não há necessidade de nenhuma informação adicional junto à concessionária, junto às operadoras do sistema automático, basta utilizar as pistas. E não somente os pedágios perturbam a vida dos motoristas, que precisarão estar mais atentos para a viagem não se tornar um pesadelo financeiro. A novidade agora é a autorização do Estado para o funcionamento de radares portáteis nas rodovias da região. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, são 31 pontos de fiscalização nas principais rodovias do Oeste Paulista. Os locais foram definidos conforme estudo da concessionária. Os radares são do tipo portáteis, com limites de 80 e 100 km por hora. Há também as lombadas eletrônicas nos pedágios, com limite de 40 km por hora. Há também as lombadas eletrônicas nos pedágios, com limite de 40 km por hora.